Ha 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 Todo mundo aqui vai dançar Todo mundo aqui vai dançar Comunicando a juventude com amor Todo mundo aqui vai dançar Chega o poder Para dizer a você de coração Que o funk não é uma igreja Ação, abalando corações O funk tem sua história Todo mundo aqui vai dançar Na vitória, vencemos o preconceito Batalhamos sem parar Agora o funk é o que vem e o que vem Se o funkeiro me emociona Dá vontade de chorar Eu sou funkeiro e fã Todo mundo aqui vai dançar Comunicando a juventude com amor É, chegou o cardíaco Todo mundo aqui vai dançar Para dizer a você de coração Que o funk, meu amigo, está no sangue da nação A vida do funkeiro é repleta de emoções O funk é nosso sangue, está em nossos corações Nosso funk nos dá força, nossa mente ele guia Eu sou funkeiro e vivo com muita alegria Comunicando a juventude com amor É, chegou o cardíaco É, chegou o clodô Para dizer a você de coração Que o funk, meu amigo, está no sangue da nação Amigo, pense, deixe o funk lhe envolver Libere o funkeiro que está dentro de você Eu sempre falo, agora vou repetir Sou do funk, sou funkeiro e não saio mais daqui Se o funk nos uniu Foi de nós todos irmãos Venha com a gente, vem cantar esse refrão Comunicando a juventude com amor É, chegou o cardíaco É, chegou o clodô Para dizer a você de coração Que o funk, meu amigo, está no sangue da nação Termina essa mensagem agradecendo a meu senhor Que na vida de funkeiro ele sempre me ajudou E pra você deixamos nosso carinho Um abraço de irmão do clodô e do cardíaco Comunicando a juventude com amor É, chegou o cardíaco É, chegou o clodô Para dizer a você de coração Que o funk, meu amigo, está no sangue da nação Comunicando a juventude com amor Chegou o cardíaco É, chegou o clodô Para dizer a você de coração Que o funk, meu amigo, está no sangue da nação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri A que toca só as melhores